Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Sesc Vila Mariana. Daremos início ao Encontro Internacional Formação em Gestão Cultural, que ocorre de hoje até o dia 3 de agosto, sempre nesse teatro. O encontro tem como objetivo discutir a formação para gestão cultural na atualidade, abordando temas sob variadas perspectivas e apresentando experiências relevantes de aprendizagem e pesquisa. Para tanto, foram convidados representantes de universidades e instituições de diversos países da América Latina e Europa, que possuem cursos nessa área, oferecendo um panorama atual do ensino e formação para gestão cultural. Ressaltamos que o encontro marca o início das atividades do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, espaço concebido para sediar pesquisas, cursos, encontros e ações em diversas instâncias da cultura, com especial atenção para gestão e mediação culturais. Os trabalhos do Centro de Pesquisa e Formação funcionam a partir de três núcleos interligados, núcleo de formação, núcleo de pesquisas e núcleo de publicações e difusão. Para dar início a esse encontro, convidamos ao palco o diretor regional do Sesc São Paulo, professor Danilo Santos de Miranda. Bom dia a todos, a todas. Muito prazer. Estamos dando início a esse nosso encontro com o objetivo exatamente de discutir, apresentar propostas e debater a questão da gestão cultural em nosso país. A intenção desse encontro é exatamente proporcionar um momento de reflexão, de debate sobre essa questão e, ao mesmo tempo, anunciar a nossa intenção de criar um mecanismo permanente de preparação e de formação de profissionais na área da gestão cultural e da gestão de todos os processos que envolvam as ações comunitárias voltadas para a inclusão do ponto de vista cultural, do ponto de vista comunitário, do ponto de vista do esporte para todos, do ponto de vista da cidadania, através das ações que o próprio Sesc de São Paulo já realiza há muito tempo, o Sesc no Brasil inteiro. Gostaria de saudar aqui o representante da nossa ministra da Cultura, Sérgio Mamberti, que está aqui conosco. Muito prazer em recebê-lo. Gostaria de saudar também o Valério Benfica, representante da ministra aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Gostaria de saudar também a minha querida amiga Márcia Costa Rodrigues, gerente de Cultura e Departamento Nacional do Sesc, que está aqui conosco, prestigiando também esse momento. É importante ressaltar aqui o envolvimento e a participação do Sesc Nacional e de todos os departamentos regionais do Sesc e de todo o Brasil nesse esforço. Nós temos aqui representantes do Sesc e dos mais diversos de todos os estados brasileiros. Amazônia, Tocantins, Espírito Santo, Roraima, Goiás e Rio Grande do Norte, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Distrito Federal, Alagoa, Sergipe, Ceará, Rondônia, de novo? É, Rondônia e Paraná. Agora, esqueci alguém de algum departamento regional? Creio que não, que vieram de todos os cantos do Brasil. Gostaria de saudar também os que colaboram conosco nesse processo de criação do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc de São Paulo, que é Marta Colaboni, nossa colega que está aqui na frente, responsável por toda a coordenação, da querida Isaura Botelho, que assessora também a nossa Marta Colaboni, e o professor José Carlos Duran, que também estará aqui conosco durante esses dias participando do seminário e coordenando e juntando todas as ideias que aqui forem trazidas. Gostaria também de cumprimentar a Regina de Fátima Freitas Carvalho Ferro, diretora regional do Sesc do Mato Grosso do Sul, que está aqui conosco, uma das diretoras regionais aqui presentes, e temos a expectativa de que outros diretores regionais, de outros regionais, também estejam presentes aqui no decorrer desses dias. Dizer mais uma vez que não é uma atividade para e exclusiva os colegas do Sesc, pelo contrário, nós abrimos e pretendemos realizar essa ação de modo a colaborar com a comunidade, seja com a administração pública e privada, no que diz respeito à gestão cultural. Trata-se de uma necessidade imperiosa, num país como o nosso, que se desenvolve e cresce, onde a cultura tem cada vez mais atingido uma posição de importância, de peso, de significado cada vez maior. Eu terei a oportunidade, posteriormente, de fazer uma mensagem um pouco mais completa sobre essa questão, mas, de antemão, já comunico a vocês e digo que a nossa intenção é a melhor possível, no sentido de poder colaborar com a reflexão em todo o país com relação a essas questões. Nós temos, portanto, a cooperação de vários especialistas que vieram de várias partes do mundo para participar desse nosso seminário inicial e teremos também a possibilidade de realizar esse projeto de formação, efetivamente, no decorrer dos próximos meses, de modo a poder dar uma ideia mais clara, objetiva, direta das nossas intenções. Portanto, trata-se de um lançamento e, ao mesmo tempo, de um momento de reflexão. Gostaria, portanto, de saudar a todos, agradecer a presença nesse primeiro momento e dizer da nossa enorme satisfação de poder, nesse momento, dar início a esses trabalhos. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Danilo Santos de Miranda. Agora, convidamos ao palco a senhora Márcia Leite, representando o Departamento Nacional do SESC. Bom dia a todos. É uma honra, em nome do Diretor-Geral do SESC Nacional, Maron Emily Abia Bibi, estar aqui, representando não só o Departamento Nacional, mas também todas as nossas unidades. Nesse momento, muito importante para o SESC. Gostaria de parabenizar o nosso diretor de São Paulo, queridíssimo Danilo, e toda a sua equipe, especialmente Marta, pela iniciativa desse centro e, especialmente, desse primeiro trabalho de formação de gestores em cultura. A gente sabe o quanto é desafiante trabalhar com cultura. A gente sabe que é um desafio diário, cotidiano, desde a sua concepção, desde o que significa cultura, até as suas formas de fazer e de serem entendidos. E o SESC tem enfrentado esse desafio, ao longo das suas décadas de existência, realizando programações culturais, se aproximando dos artistas e da arte brasileira, cada vez mais perto, cada vez mais próximo, cada vez com mais respeito e mais consideração. A gente vem rompendo os modelos da modernidade, da alta cultura, da cultura erudita versus cultura popular, enfrentando esses falsos dilemas, essas falsas dicotomias, entendendo que a cultura é o que nos constitui como seres humanos, que a única diferença nossa para os outros seres vivos é a possibilidade de fazermos cultura. E nessa dimensão, a gente agradece o SESC São Paulo por essa iniciativa e essa possibilidade de estarmos não só fazendo, mas também refletindo sobre o que fazemos. Espero que o centro seja um sucesso, podem contar com todo o apoio do Departamento Nacional e que esses dias sejam um pouco reflexo desse sucesso. Obrigada. Obrigada. Agradecemos a senhora Márcia Leite. Agora convidamos ao palco o senhor Sérgio Mamberti, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura do Brasil. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Querido Danilo, diretor aqui do SESC São Paulo, parceiro inestimável do Ministério da Cultura durante esses dez anos em que eu tive a oportunidade de estar participando do processo de fortalecimento do nosso Ministério. Queria saudar também todos os representantes regionais do SESC, o SESC Nacional, os especialistas que vieram do mundo inteiro, especialistas brasileiros aqui presentes, o ambiente universitário. E em nome da ministra Ana de Holanda, Danilo, agradecer essa iniciativa que me parece absolutamente que veio no momento certo, na medida em que cada vez mais vemos a cultura e o seu papel estratégico como fundamentais e o desafio da gestão se torna cada vez mais importante. E aí um centro de pesquisa e formação vem absolutamente, vamos dizer, se encaixa absolutamente nesse momento em que nós necessitamos realmente de uma qualificação da gestão cultural. É muito... a gente não pode esquecer que durante esses últimos dez anos, um ministério que foi extinto em 90 e que foi aos poucos sendo reconstituído, mas na verdade, nesses últimos dez anos, nós procuramos conversar nacional e internacionalmente e fortalecer essa estrutura do ministério. Hoje eu estou à frente da Secretaria de Políticas Culturais implementando um plano nacional de cultura. Primeira vez que a cultura tem um plano nacional com metas a serem cumpridas para os próximos dez anos, ou seja, um cenário até 2020. Nesse momento também, a famosa e a tão decantada parceria entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação se concretiza com relação a um projeto muito importante que a companheira Rua Nanuno está aqui, que vai ser lançado em edital, de uma parceria com relação às escolas do Mais Educação, chama-se Mais Educação para a Cultura, onde a cultura vai realmente começar a fazer parte do currículo escolar em escolas de tempo integral. a gente até 2014 deve atingir 30 mil escolas do Mais Educação. Ou seja, é um momento muito especial, Danilo. E o SESC, como sempre, tem sido esse parceiro que nos dá essa, vamos dizer, o ânimo e a força no sentido da gente estruturar cada vez mais o projeto cultural brasileiro. Muito obrigado e estaremos aqui muito atentos durante esses dias e também prontos para toda a forma de cooperação e de construção que nos leve nesse sentido. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Sérgio Mamberti. Convidamos novamente ao palco o diretor regional do SESC São Paulo, Danilo Santos de Miranda, para a fala de abertura do encontro. Parece que a vantagem de coordenar tudo é que você pode falar mais, não é? Muito bem. Nós vamos dar início agora, então, a essa discussão provavelmente dita, onde além da saudação já feita, por todos os nossos companheiros e representantes aqui, além de mim, teremos uma reflexão mais alentada sobre os objetivos, sobre a nossa perspectiva, sobre o que nós fazemos, tentando encontrar, em primeiro lugar, alguns significados para essa nossa oportunidade, esse nosso encontro sobre a questão da cultura, sobre o papel da nossa instituição, sobre a questão da gestão, refletindo um pouco sobre essas realidades de modo a poder entender o início e as justificativas de tudo aquilo que nós procuramos fazer nesse nosso trabalho. Portanto, é com muita satisfação que nós abrimos esse encontro e teremos em seguida a oportunidade de formar as diversas mesas que debaterão as questões de maneira mais objetiva e mais direta. Mais uma vez, saúdo a todos e é com grande alegria que eu realizo, portanto, a abertura desse encontro internacional de formação em gestão cultural. Faço minha saudação a todos, considerando que a opção pelo formato de encontro não é uma escolha casual. Se abordada em referência à semiótica, a figura do encontro tem muitos significados. Um deles, e me permitam a licença poética, é de ordem do encontro amoroso, que vem bem ao caso. Para muitos de nós, a cultura é já um tema e um campo de ação por si só apaixonante. Para outros, esse encontro pode ter o significado da primeira sedução e do primeiro prazer, deixando-se atrair e sendo conquistado por seus temas e questões, uma vez que o encontro remete à beleza do começo e ao tempo próprio do idílio. Em outro sentido, o encontro marca a oportunidade da troca pelo contato com algo que até então pouco conhecíamos. É o tempo e o espaço da aventura para o saber. É uma oportunidade para os sentidos, permitindo sua exploração. A imagem do encontro irradia o caminho da descoberta progressiva. Estar em contato com o universo da cultura é uma maneira de despertar e manter a curiosidade em busca de algo mais. É descobrir no outro, um outro eu que estava ali sem se perceber. É criar um impulso renovado de fruição que pode ser satisfeito por uma vontade de saber, ao mesmo tempo em que está aberto para saber mais e conhecer o novo. Sobre o SESC. Esses sentidos que destaquei sobre a figura do encontro guardam afinidade com as diretrizes da missão do Serviço Social do Comércio. O SESC é uma instituição privada de função pública que completará no dia 13 de setembro 66 anos de existência. Nossa ação foca a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida dos trabalhadores do comércio, de bens e serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade local e procura contribuir para o contínuo crescimento da justiça social e da igualdade na afirmação da democracia e da participação cidadã. Com esse entendimento, elegemos o universo da cultura do estético ao antropológico para o alcance de um ideal de formação humanista permanente que coloca em primeiro plano os valores da igualdade, da liberdade, da solidariedade, da diversidade e da apriação dos valores e dos saberes. Procuramos contribuir para que a cultura e a democracia assumam seu significado e efetividade como direitos essenciais e como meios e fins para o constante aprimoramento do conjunto da população. A cultura e a democracia impulsionam o trabalho da inteligência, da sensibilidade e da experiência, instaurando a transformação da sociedade em seus âmbitos éticos, econômicos e políticos, essenciais em nossas vidas. Agimos para permitir novas relações entre as pessoas e em expressão positivas de nosso processo civilizador e de nossa vida social. Agimos para a convivência respeitosa e pacífica entre indivíduos distintos. Agimos para multiplicar na esfera pública e privada os valores da reflexão e da discussão ética. Agimos para a educação permanente, que se realiza também no tempo do lazer e por meio da ação cultural. Agimos, portanto, de maneira a propiciar novos encontros, como esse que se inicia hoje, para ampliar os espaços de convivência, troca e compartilhamento de saberes. Esse encontro internacional marca também o início do Centro de Pesquisa e Formação do SESC, que pretende contribuir para o ensino e a prática no campo da cultura. Referência a Celso Furtado. E com a oportunidade de refletir sobre a formação e gestão cultural, menciono a contribuição do pensamento de Celso Furtado, intelectual e economista brasileiro falecido em 2004, que foi ministro da cultura entre 1986 e 1988, no momento em que o Brasil realizava o seu retorno à democracia. O primeiro pensamento refere-se ao que Celso Furtado dizia, parafraseando Goethe, o escritor alemão, a respeito de fases históricas assentadas em robusto otimismo. Furtado nos lembrava que nessas fases, o agir para pensar sobrepõe-se ao pensar para agir. E que o pensar é justamente a investigação sobre as ações já realizadas. Se atualmente, em face da crise internacional, os países mais ricos olham para o Brasil com otimismo, cabe a nós manter o otimismo no devido foco e pensar em investigar antes de agir. Pois decisões erradas trazem consequências nem sempre perceptíveis a curto e médio prazos. Para o SESC, pensar em conjunto e participativamente é nossa aspiração. É nossa aspiração e contribuição a exemplo desse encontro internacional, o qual nos reserva momentos de descoberta e compartilhamento no campo da formação em gestão cultural. O segundo ponto diz respeito à lucidez e atualidade do pensamento de Celso Furtado. Ele acentuava que a reflexão sobre a cultura seria o ponto de partida sobre as opções de desenvolvimento. Ele afirmava que pensar em desenvolvimento implicaria em visualizar os fins substantivos que desejamos alcançar, sem se render à lógica dos meios, lógica esta que muitas vezes nos aprisiona. Os fins substantivos devem se referir aos anseios da população, devem significar o aumento da equidade social e não o interesse de grupos ou setores distintos. A concepção de cultura de Celso Furtado está em coerência com o que considera por fins substantivos. Ela é a dimensão qualitativa de tudo o que o ser humano cria. E o que tem sentido profundo para o ser humano é sempre qualitativo. De tal forma que o essencial da cultura reside em que ela é a resposta aos problemas permanentes do ser humano. Por esse raciocínio, entendemos que se o desenvolvimento depende de um componente de criatividade política para a ação, ele depende ainda mais da vontade coletiva e do gênio criativo presente nas formas culturais de nossa sociedade. O desenvolvimento tem por pressuposto o aumento dessa dimensão qualitativa, tanto individual quanto coletivamente, cujo resultado aparece em forma de reforço à criatividade. Esta, por sua vez, é o resultado dos valores basilares e permanentes da cultura, e não uma entidade externa a ser conquistada. No entanto, a criatividade pode e deve ser impulsionada pela vontade coletiva, por meio da participação cidadã direta, para abrir espaço cada vez maior a realização das potencialidades de cada indivíduo e para contribuir na redução das desigualdades sociais. Vale sobrinhar, mesmo que rapidamente, esses tópicos do pensamento de Celso Furtado, pois eles iluminam o tema da formação em gestão cultural. Por exemplo, podemos nos perguntar como a relação entre gestão e cultura encaminha a lógica dos meios e dos fins. Qual a ideia da cultura e da gestão? O que afasta e aproxima a cultura da gestão? Quais são as suas lógicas? Sobre cultura. Se nos voltarmos para a ideia de cultura, há dois sentidos advindos de sua etimologia. O primeiro, conforme nos ensina Alfredo Bozzi, está ligado ao modo verbal latino que mantém relação com o futuro e a aventura, com aquilo que vai acontecer. Cultura que origina o termo cultivar, que origina o termo cultura, traz essa indicação de projeto. O outro sentido se liga ao passado, a transmissão de conhecimentos, ao conjunto de valores e ideias. Com a helenização do mundo romano, após a conquista da Grécia, os significados do termo paideia, que se referem à formação e ao desenvolvimento humano, passam a alimentar e a manter equivalência com o termo latino cultura. Faça essas considerações para indagar a respeito do campo da cultura. Cabe perguntar, de que forma esses sentidos permanecem atuais? Se há herança e transmissão, e projeto e aventura, há um componente educativo aqui. Como a cultura e a educação se envolvem? Como elas se alimentam mutuamente? Nesse registro de sentido, a cultura, assim como a educação, faz parte da vida cotidiana. E a vida cotidiana é a referência de vida de todo ser humano. É o local onde cada indivíduo constrói seu futuro e é atuante e fluidor, ativo e receptivo, criador e criatura, configurando modos de existir que põem em circulação sentidos, capacidades, inteligências, emoções, ideias, éticas e paixões. O desenvolvimento de cada indivíduo pode acontecer na razão direta das condições objetivas e subjetivas da vida, envolvendo os aspectos materiais e simbólicos, e pode ser melhorado em função do aprimoramento de suas condições existenciais, de seu meio e contexto, de sua expressividade e de suas possibilidades de liberdade. Cabe indagar como a cultura pode contribuir para melhorar as condições de vida? Se a ideia, se a ação, a partir da cultura e da ordem do afeto, no sentido de ato dedicado, que o impacto, qual o impacto que pode gerar sobre o cotidiano das comunidades, sobre as instituições que frequentamos, sobre os contatos interpessoais que realizamos, inclusive sobre o uso que fazemos do tempo livre, é preciso perguntar renovadamente como a cultura contribui para a ampliação de conhecimentos e saberes e que função ela tem para que cada pessoa possa se reconhecer, se definir e se localizar neste mundo que se encontra em constante mudança. A cultura, ao ser como uma ponte entre as iluminações do passado, que muitas vezes ainda não se apagaram, e as promessas do futuro que ainda estão se desenhando, pode permitir que cada indivíduo se reconheça como produto e produtor de cultura. Pois o que foi herdado e as projeções de futuro significam o tempo presente, a visão, a interpretação e a compreensão que se pode ter sobre a vida, não só individual, mas socialmente. Portanto, o movimento estabelecido na e pela cultura é constante. A cultura dinâmica está sempre em mutação. Penso que ter acesso, viver a cultura e produzí-la constituem formas de elaborá-la, investigá-la e mudá-la. E assim, elaborar, investigar e mudar a si mesmo e à sociedade em que se vive, alterando valores e transformando a realidade. Isso significa ainda que a elaboração cultural que cada sujeito pode fazer é já um trabalho de reflexão, criação e de transformação. É uma forma de construção do presente e imaginação do futuro. Edgar Morin, que já esteve muitas vezes nesta mesma mesa, o intelectual francês, grato e generoso, amigo nosso aqui no Sesc, compreende que em toda a grande obra de literatura, de cinema, da poesia, da música, da pintura, da escultura, há um pensamento profundo sobre a condição humana. Por isso, é preciso ter sempre atenção ao modo pelo qual se concebe a cultura, verificando-a em cada momento histórico e entendendo-a como um movimento democrático para fazer valer as suas verdadeiras potencialidades. Atualmente no Brasil, o aprimoramento do acesso da produção, da difusão de obras e da participação na vida cultural faz parte do diapasão das intenções das políticas do setor, apontando para o aprofundamento das questões culturais. Sobre esse aprofundamento, é possível ressaltar três pontos. Primeiro, o fato de que passamos a falar de culturas brasileiras sempre no plural. Novamente, Alfredo Bose nos ensina que não existe uma cultura brasileira homogênea, matriz dos nossos comportamentos e dos nossos discursos. Ao contrário, a admissão do seu caráter plural é um passo decisivo para compreendê-la como um efeito de sentido, resultado de um processo de múltiplas interações e oposições no tempo e no espaço. Somos um país continental com marcantes diferenças constitutivas e culturais ao longo de nossa história, com processos de urbanização e desenvolvimento distintos e com especificidades geográficas e culturais. Com essa gama de particularidades, temos um país rico em modos de ser, viver, falar, vestir, cozinhar, comemorar e celebrar a vida. A nação e a identidade brasileiras são o resultado de uma somatória de culturas. Segundo, que essa somatória aponta para uma diversidade cultural marcante. O Brasil é comumente visto no imaginário internacional a partir das matrizes étnicas que o constitui indígenas, portugueses, africanos, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, judeus, libaneses, coreanos, chineses e, mais recentemente, latino-americanos. Contudo, reconhecer a nossa diversidade é também reconhecer que ela está submetida às condições distintas e desiguais de valorização, advindos de pré-noções e de desconhecimentos sobre essas culturas. E valorização desigual gera preconceitos e discriminação, as quais formam desigualdades, algo muito distinto da constatação de diferenças e da afirmação da diversidade. Como podemos trabalhar no universo da cultura para superar o preconceito e a discriminação, qual é o campo das ações possíveis para propiciar a aventura de encontros com o outro? A superação do preconceito e da discriminação constitui uma via possível e desejável para se falar em desenvolvimento social e humano. Nas palavras do antropólogo Otávio Velho, o próprio desenvolvimento deixa de ser uma ideologia de assimilação para ser um reconhecimento da importância das diferenças. Chego, então, ao terceiro ponto que destaco sobre a cultura brasileira, no plural, a indicar seu sentido como projeto, o desenhar o futuro, sentido que indica a invenção própria do ser humano. Cito novamente Celso Furtado no entendimento de que a gama maravilhosa de culturas que já surgiram sobre a Terra testemunha o fabuloso potencial de inventividade do humano. Se algo sabemos do processo de criatividade cultural, é exatamente que as potencialidades do homem são insondáveis. Reconhecer a importância da diversidade é acentuar a pluralidade cultural e a criatividade do ser humano. hoje nos encontramos no momento em que as comunidades e coletividades históricas que integram nossa sociedade estão sendo incluídas na perspectiva dos direitos e na perspectiva da cidadania. A cidadania é o que nos move. A cidadania nasce de um desejo de partilha, de convivência, de viver com o outro. O educador Paulo Freire dizia que a cidadania é uma invenção coletiva. A cidadania é uma forma de visão do mundo. Penso que a ampliação da pluralidade pela cultura gera ampliação da liberdade. A liberdade é a capacidade dos seres humanos de instituir a realidade e de inventar o novo. Historicamente, a democracia tem sido uma condição política sobre a qual a liberdade pode existir. Mas a liberdade é reforçada pela ação da cultura e esta também reforça a democracia na medida em que se torna o espaço de criação do possível. E quanto maiores forem esses espaços, maior será o reforço para a ampliação da democracia e a transformação social. Gestão. Com esse pensamento de que a liberdade é a condição para se criar o possível, chego à gestão. Por que a gestão no campo da cultura, a chamada gestão cultural, é algo que está em acalorado processo de constituição? O debate sobre gestão gera interrogações. Podemos nos perguntar a partir das ciências humanas se já se pode falar de gestão cultural como uma área específica ou como uma subdivisão, a exemplo da sociologia e da sociologia da cultura ou da história e da história cultural. Ou se ela mantém a sua coerência ao ser entendida como conteúdo transdisciplinar que se alimenta das áreas já consolidadas. Por outro lado, do ponto de vista da ação e da prática, podemos perguntar se a gestão é ainda uma particularidade do trabalho em cultura ou se já constitui uma profissão enquanto tal. Embora tais questões avancem e estejam sendo analisadas e respondidas por quem se dedica ao assunto, os estudos sobre a formação e gestão cultural ainda não são volumosos em nosso país. E mesmo que exista no Brasil uma oferta de cursos de graduação, pós-graduação, que se direcionam para a questão, para a gestão cultural, quais são as necessidades de formação para o trabalho no campo da cultura? Como se estabelece a matriz curricular dos cursos de gestão cultural? Como se avalia a formação oferecida envolvendo docentes e discentes? qual a relação entre a prática da gestão e o discurso sobre a prática? E qual o estado atual das pesquisas? A gestão cultural é ação propositiva na constituição do conhecimento? Ou reação pontual e instrumental atendendo as exigências candentes do aqui e agora? E o mercado profissional? E as áreas de trabalho? Qual é o campo para a atuação do gestor cultural? é realizado o acompanhamento desses profissionais no mercado? Quais são as equivalências e distinções que existem entre a gestão do campo da cultura e a cultura da gestão? A essência do gerenciamento em sua modalidade corporativa que remonta por exemplo ao teilorismo traz algumas características que ainda podem se encontrar presentes entre nós. São basicamente quatro. Primeiro a pretensão de aplicação universal de regras. Segundo a proposta de solução otimizada para não dizer única para os diversos problemas do dia a dia. Terceiro a neutralidade axiológica ou política. A quarta valorização do conhecimento do gestor em detrimento dos demais profissionais. No terreno da cultura como essas características são colocadas em xeque? A lógica dos fins da cultura como vimos não compactua com a lógica dos meios de controle da gestão? A cultura difere entre localidades e regiões inclusive no mesmo país. Nem sempre é possível aplicar as mesmas regras e soluções a realidades distintas. e o trabalho com a cultura é uma ação política se entendemos que a cultura forma e transforma o ser humano e que por isso mesmo cada indivíduo é detentor de saberes e pode contribuir participativamente com o seu conhecimento. O filósofo alemão Theodor Adorno por exemplo acirrado crítico da sociedade administrada já reconhecia o paradoxo da relação entre administração e cultura. Ele escreveu que a cultura sofre prejuízos quando planejada e gerenciada deixada por si mesmo porém tudo que é cultural ameaça não apenas perder a possibilidade do efeito mas também sua própria existência. E continuava o apelo aos criadores da cultura para que se retirem do processo de gerenciamento e mantenham distância dele tem um toque de irrealidade. Não só os privaria da possibilidade de ganhar a vida mas também de todo o efeito de todo o contato entre a obra de arte e a sociedade sem o qual os trabalhos de maior integridade não poderiam passar sob pena de perecerem. nesse embate e com essa apuria quais são os encaminhamentos atuais na área da gestão cultural qual o caminho a ser seguido como andar no terreno do planejamento voltado à cultura que coloca ênfase nos processos administrativos e como se chegar ao melhor dos mundos nesse planejamento de maneira a salvaguardar a cultura suas especificidades e seus valores e outras palavras como equacionar a relação entre o dever ser da gestão e o ser da cultura como garantir que os fins substantivos da cultura formem a essência do processo decisivo como garantir que o seu ser anteceda o dever ser da gestão para ampliar essas interrogações podemos indagar sobre a gestão de equipamentos culturais que amplia a complexidade da ação e da tomada de decisões para a figura do gestor podemos indagar ainda sobre a gestão cultural comunitária cuja ação se direciona para contextos específicos bairros localidades ou regiões quais são as especificidades de ação a gestão cultural é aqui uma mediação deriva dessas questões outro ponto importante para o gestor cultural que diz respeito ao conhecimento sobre a realidade na qual se pretende agir os levantamentos de dados e informações culturais as pesquisas de descrição de realidade os diagnósticos da situação e contexto são imprescindíveis com a crescente complexidade do campo cultural quais são as metodologias existentes o que elas desvelam sobre os hábitos culturais e do lado dos públicos da cultura por que interessa conhecê-los a gestão a resposta a essas questões abre possibilidades de ação para o gestor cultural principalmente no que se refere ao domínio da cadeia de decisões decisões que são necessárias para modular as políticas os planos e programas a serem implantados envolvendo acesso produção e criação circulação e difusão fruição e consumo e para finalizar a minha participação nesse encontro quero deixar uma mensagem é importante para o gestor cultural ter uma formação humanista aquela que coloca em primeiro plano os valores da igualdade da liberdade da solidariedade da diversidade e da ampliação de saberes essa é inclusive a proposta do SESC ao criar o Centro de Pesquisa e Formação que oferecerá cursos de cultura e arte com ênfase em gestão e mediação além de desenvolver ações de levantamento de dados e pesquisa bem como publicar coleções temáticas na área de cultura e das artes esse é o nosso incentivo a ação e ação para a formação humanista um caminho para alcançar os maiores valores da vida como a autonomia a igualdade e a liberdade pensamos que a formação passa pela politização da aprendizagem ou seja passa pela transformação de todo cidadão em sujeito do conhecimento em sujeito consciente que elabora os sentidos do mundo a partir do seu contexto em sujeito que age integrado a sua cultura afirmo convicto que a ação do gestor cultural no conjunto do que será apresentado aqui constitui nosso necessário passo necessário para o desenvolvimento amplo e consequente e de caráter público criando impacto e qualificando a formação das pessoas para a vida e para o futuro faço mais duas reflexões sobre o perfil da pessoa gestora primeiro que se o envolvimento com a cultura pode exigir uma entrega de corpo e alma o trabalho da gestão cultural aproxima-se do exercício vocacional que requer preparação abertura para o novo competência trabalho em grupo ação ética em prol do bem comum e aprendizado constante segundo retomando o Celso Portado trato de dizer que entre as qualificações do gestor está o de mesclar o agir e o pensar isto é que ele ou ela ao ocupar a posição de gestor seja uma pessoa de ação que se porta como uma pessoa de pensamento e de uma pessoa de pensamento que se porta como uma pessoa de ação pois sabemos que manter no mesmo eixo de sentido o que se pensa e o que se faz é um desafio e uma conquista no campo da cultura obrigado pela atenção e tenham todos um excelente encontro internacional de formação em gestão cultural muito obrigado Obrigado.